Oi pessoal, e hoje eu estou aqui com o Vinho no programa Stephanie Convidados, na minha hora de presente e vamos cantar para vocês a música Baby da Gal Costa. Espero que gostem. Vamos lá. Vamos lá. Você precisa saber de mim, Baby, Baby, eu sei que é assim, Baby, Baby, eu sei que é assim você. Precisa tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente e ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto, Baby, Baby, há quanto tempo, Baby, Baby, há quanto tempo você precisa aprender inglês, precisa saber o que eu não sei mais. E o que eu não sei mais, e o que eu não sei mais. Comigo vai do azul, vivimos na melhor cidade da América do Sul. Você precisa, você precisa, você precisa, você precisa, baby, baby, há quanto tempo, baby, baby. Baby, I love you. Baby, I love you. I love you. Obrigado.